Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal Hoje vai ser um vlog, tá? Vou mostrar aí pra vocês eu saindo com o Natinho Mostrando uma conquista também Então espero muito que vocês gostem Já vai deixando o like aí Se inscreve aqui embaixo no canal E me segue no Instagram que vai estar passando aqui na tela, tá bom? Bora pro vídeo Gente, mas antes de começar o vídeo eu vim indicar o canal da família Tess Ela é casada, ela tem um filho de 3 anos Ele é autista e está gestante de 6 meses de uma princesinha, tá bom? Lá ela vai gravar vídeo de comprinhas, vlog, faxina, dia a dia, rotina como gestante Diário de gravidez e tudo mais, gente Então vão lá se inscrever no canalzinho dela Eu vou deixar passando aqui na tela os vídeos que tem lá Mas ela vai gravar muitos vídeos de faxina, vlog, como vocês gostam, tá bom? Então vão lá, se inscreve no canal Deixa o likezinho pra poder ajudar E o link vai estar aqui na descrição do vídeo E também fixado nos comentários, tá bom? Então vão lá, dá uma força pra ela Se inscrevendo que vai ajudar muito Um beijo e bora voltar pro vídeo Aí, gente, o Netinho lavando a moto dele Comprou uma moto Ele trocou algumas coisas da moto também Se ele tiver foto, eu vou deixar aí na tela Ele trocou esse banco aqui, ó Tava rasgado Vai pra lá, Cybele Trocou a pintura E acho que vai trocar a frente Vai trocar essa frente aqui da moto E aí, gostou? Fala O Netinho tá todo bobo com a moto dele Agora tudo é moto, né? Que moto é essa, Netinho? Eu nem sei É o quê? Titão 150 Que hora? Olha aqui, ó Titão 150 Daqui a pouco a gente vai lá em Santa Cruz Ou em Pébetá Santa Cruz ou Pébetá? Santa Cruz, né? Aqui, ó Esse velho rápido encontro E aí, ó E aí, ó Música Pensa que botamos uma nova Está quebrado aqui no canto Eu já ia trocar Mas o cara não tinha lá E está com esse negócio aqui também A Sibeli achando que está segurando a moto A moto está no descanso Vem 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 Gente, antes que vocês perguntem Porque eu sei que vocês vão perguntar aí nos comentários Se foi eu que comprei a moto Não, gente, não foi eu que comprei a moto Não estou com esse dinheiro todo para comprar a moto agora O Netinho trabalha Ele foi e comprou com o dinheiro do trabalho dele E trocou as coisas também com o trabalho dele Quando ele comprou a moto Eu nem tinha recebido do YouTube E não essas coisas, tá bom Mas ele comprou Essa moto aqui, gente Do amigo dele, tá Aí ele deu um dinheiro e vai pagar o resto parcelado Então Olha o carro do gás atrapalhando o vídeo Então é isso, gente Já tirando a dúvida de vocês Que eu sei que vocês vão perguntar E vai ter gente falando Nossa, ela comprou moto? Não sei o que, não sei o que Porque, né, tem gente assim Não, gente, não comprei moto Eu pretendo fazer as coisas que eu tenho prioridade Deixa eu passar Pra quem poder falar Voltando, gente Eu pretendo fazer as coisas que eu tenho prioridade ainda Cuidar da minha saúde Cuidar dos meus dentes Tipo, se eu tiver uma condição maneira Eu não vou comprar um carro de primeira Eu vou comprar, por exemplo, uma casa Um terreno pra mim poder construir do jeito que eu quero Entendeu? E é isso, gente Eu vou comprar um carro quando eu tiver Tudo que eu desejo Tudo que eu Que eu quero conquistar Que é uma casa Própria Também dar uma vida melhor pra minha mãe Se Deus quiser, o YouTube Eu conseguir dar uma vida melhor Uma casa Ou reformar a casa da minha mãe Porque vocês não sabem como é ainda Mas eu vou tentar fazer um vídeo Mostrando como é lá Como eu cresci E tudo mais E é isso, gente Não foi com o meu dinheiro Não foi com o dinheiro do YouTube Netinho comprou com o dinheiro dele E do trabalho dele Tá? Já tirando a dúvida de vocês aí Porque eu sei que muita gente vai perguntar No comentário E falar também Nossa, ela tá comprando moto Tá achantando Então, gente Tá? Então é isso, tá bom? Netinho já lavou a moto Mostrar aqui melhor pra vocês Que eu sei que vocês gostam de ver Ele trocou esse banco aqui Que tava todo rasgado Se ele tiver foto Eu boto aí pra vocês verem A tinta também ele trocou Mandou pintar Não sei se ele trocou essa parte aqui preta Tá? Mas Acho que pintou aqui também Vou deixar as fotos aí Se ele tiver A moto tá assim Agora Gente, já chegamos aqui No Santa Cruz Netinho tá estacionando a moto Eu acho que o lugar que eu quero ir Tá fechado Mas eu vou passando Fazer vídeo americano Tá bem escuro aqui Sem luz Por quê? Ah, trenzinho de alegria Vou virar a câmera Pra mostrar pra vocês Netinho aí Fala aí Tô Tô indo ali na loja Agora pra mim Ver se eu consigo o MDF Nem sei se vai estar aberto Tô numa lojinha aqui Que vende coisa de festa E MDF Aqui vende MDF Mas não tem da que eu quero Que é uma nuvem Com uma prateleira Tá vendo? Vende pouca coisa Caralho Não achamos MDF Agora eu vou ir ver outras lojas O Netinho Pra ver se eu encontro MDF Que eu quero Tá difícil de achar Não achei o MDF em lugar nenhum Agora a gente tá indo lá na Casa de Bahia Casa de Bahia Casa de vídeo Casa de vídeo Ou Americanos É, mas a gente vai passar nos dois E é isso Vamos aqui dentro do É tipo shopping, né? Um shoppezinho que tem aqui em Santa Cruz Ó, é tipo shoppezinho, né? Tem loja do lado Do outro Tá vendo? Tem loja do Caralho Só que não Aí, ó Tem loja, gente Tem até acho que bobs aqui Ó Coisa de bijuteria De academia também Artesanato Roupa Tem várias lojinhas Tem até esses negocinhos aqui, ó Pra gastar dinheiro E não ganhar nada Não vou, bicho Agora a gente vai Na Casa de vídeo Casa de vídeo é daquele lado ali E a Americana é desse lado aqui Bora entrar Gente, teve uma vez que eu vim aqui O cara ficou me seguindo Me deu uma raiva Mas enfim, bora 10,99 Olha o tamanho Deixa eu ver quantos ml 400 ml Desodorante acabou Era bom Era bom Era bom Rexão, né? Ah Acho que não tem, não Cestinha Ah, gente Aqui vende roupa de Íntima Pega aí Pega aí Como você quer Protetor Não, não quero do branco, não Carvão ativado Pega isso aí Aqui é pra tu mesmo Ou é melhor monagem É porque o meu sovaco Ele acostuma com um Aí depois Isso é brabo É E o teu também Pede Pede que ninguém aguenta, gente É porque quando eu acostumo Não sei vocês Quando eu acostumo com desodorante Aí eu troco Aí dá muita diferença, entendeu? Não adianta muito Vou pegar a cestinha Ó, gente Tem várias fraldas aqui também Promoção, ó Netinho, vai lá pegar a cestinha Enquanto eu vou mostrar pra vocês Vai lá pegar a cestinha Ó, gente Fralda da Pan Fez 18,99 Tem essa daqui Eu não gosto muito Nunca usei, né? Essas assim Mas aquela dali Eu já usei Econômica Não gostei, não Tô usando mais essa daqui Mesmo na Sibélia Ó, 30 reais, gente M com 36 unidades 30 reais, ó P com 48 unidades E tem essa daqui, gente Que eu tô vendo Que eu paguei caro, hein? Na Paxeco Qual quanto tá? 38,99 Mas não é roupinha, não Acho que é normal mesmo Deixa eu ver se tem a roupinha aqui Tem a roupinha Mas tá sem o preço E essa daqui tá 27,99 Então quem quiser vir aqui 70 Mas é isso, vamos ver outras coisas Lenço também, ó 7,99 Vem de brinquedo também, ó Almofada Jogo de cama Tem várias coisas pra casa aqui Nem sabia Toalha Travesseiro Isso aí no travesseiro não Isso aí é almofada Ai, esse travesseiro aqui Tá muito vagabundo, hein Passa 16 reais Sendo que aqui é 30 reais Vou e ali na Americana A Americana vende isso? Vou Vou deixar aí Acho que na nossa Americana É mais em perfilho Não tem isso não Se não tem negócio assim Vende Vende sim A gente tá na Casa e Vídeo, não tá? Não, tamo na Americana, né? Na Casa e Vídeo vende travesseiro sim Ai, gente Esse travesseiro aqui Tá muito caro 16 reais Aquele travesseiro ali Gente, vou levar Esse travesseiro aqui, ó Que ele tá 16,99 Que foi? Que você tá inquieto? Tá inquieto? Quero gastar Ei, caralho Ó, vou levar Esse travesseiro aqui Pra Sibeli 16,99 Bota aí dentro Enfia aí, né, Tim? Quer gastar hoje, né? Gasta quanto dinheiro? Tá vendo? Contei em quanto peça Isso é bom Quanto? 40 reais? 43 Não, né, Tim? Calma aí Tá sacaneando Tem que ver se o colchão é de 30 centímetros Se o colchão de elástico Se for 30 centímetros eu peso Vê aí o de elástico Porque nosso colchão é de 30 centímetros Não, não serve pra nosso colchão 18 centímetros Tô falando, gente Pra minha cama Tem que ver esses negócios Senão não cabe Eu vou dar uma olhada aqui E já já eu volto com vocês Fala aí, né, Tim Como é que tá meu calhão lá em casa? Por algo Duas colheres Duas gafas Duas colheres Duas gafas E a coxa de feijão Tá como? Que nem tem Quebrado no meio Ai, gente Me ajudem Vendo meus anúncios aí Eu tenho esses daqui também Ai, meu Deus Esse aqui Acho que é só lançar o de elástico 50 reais Já tá ele Ele pegando besteirada Tu gostou disso, né, Tim? Nunca comeu isso É o quê? Nunca vi ele comendo isso aqui, gente Ele quer torrar meu dinheiro, né? Doritos Aqui tá meio geladinho Acho que vamos pra casa Casa Bahia Casa Bahia Casa Bahia Vídeo Aqui, barrinha de ceirão Que a gente gosta Essa aqui também é boa Vem 3, 4 reais É 3? Não, vem 4, eu acho Vem 3 unidades Isso aí é 1,25 O que a gente come é essa daqui, ó Nutri Mas não tem do de morango, não, eu acho Essa aqui tu pegou o quê? Morando Essa daqui já é outra Essa também é gostosa A trio é bom E essa aqui também é Vai levar essa também ou vai levar duas daquelas? Vou levar uma de cada Isso Não, leva a trio mesmo Deixa eu ver Esse aqui vem com 3 É economista, hein? Você quer torrar meu dinheiro? É economista Agora a gente vai lá na casa Gente, eu tô me confundindo Casa e vídeo, né? Não, a gente já tá levando chocolate Pra que tu vai levar isso? Qual chocolate pra onde? A barrinha e o beijo A barrinha que atorra meu dinheiro Vamos aqui na fila Comprar as coisas Netinho tá esculachando, velho Olha quanto de chocolate ele pegou Tá esculachando, hein? Olha quanto de chocolate ele pegou E aí Deixa eu ver Gente, já estamos aqui na casa de vídeo Né, tinha filmado meio cortado aí, eu acho, tá? Então vou botar aí, mas deve estar meio cortado O cara ficou olhando pra gente, cara Comprar essas coisas aqui, ó Faz o mostro, só besteira, né? Chocolate e um crevesseiro Aí agora a gente vai comprar A concha que eu falei pra vocês E eu nem falei pra vocês, né? A gente quebrou essa plantinha aqui, ó Tá vendo essas plantinhas aqui? Que eu botei no vídeo da decoração Ele quebrou Quero outra E na casa Na Americanos gastei 60 reais Só besteira, né? Vem cá, vai comprar quando? A plantinha Tô deixando por tua conta agora Nem a conta nada, tu quebrou Nem Sibeli quebrou, gente, ele quebrou Santa Cruz é meio ruim porque não tem muita opção, gente Mas fazer o quê, né? E já tá metade, tá? Acho que é umas seis e pouco É isso Gente, ele quer comprar dois negócios desse aqui de... Como é que é alumínio? 30 reais 4 já dá 60 O que é que vocês acham sobre isso? 4 já dá 60 Não, 3 Hã? 3 3 dá 60 Por quê? Assim, um da cada coisa E depois fala que eu sou burra, gente Tá vazando Não, me ganha, mas eu vou passar a festa com o cartão dele 100 reais, trago um monte de coisa E ele quer que eu compre logo 4 dessa De alumínio Eu quero comprar assim, ó Isso aqui pega nada, pega nada Eu quero feijão ou só quero caroço? Gente, comenta aí o que é que vocês acham Ó, 10 reais Agora isso aqui 2 já dá 30 A lindeza, a lindeza É, a lindeza pra passar no teu cartão Lindo demais Gente, ele quer me pulachar, gente Tô pedindo um bob, né? Ah, lá do lado aqui tem um bob Gente, se eu contar pra vocês Vocês não acreditam o que a gente fez, né? Mostrei a conquista aí, a moto, né? É o ronto Não, né? Tá vendo? É, gente Aí ele quer pegar e estourar O... O limite que eu tenho Dinheiro, né? Você vai encontrar Pô, lembra que tu comprou um negócio Esse aqui ficou todo infardido lá com a nossa água Gente, as coisas aqui tá cara Tipo... Ah não, tá aqui tá 30, ó Mas eu acho que é solteiro Não tá cara, né? Tá botando o olho aí pra quê? Tô valendo nada Esse menino é demais Acho que nem tá pegando também Tá valendo nada, né, Tim? Nada Só tá valendo pra gastar a minha grana Nossa grana, né? Mas a Neti me sacaneou esse mês, gente Se eu contar pra vocês que ele me sacaneou Arrumou a moto toda, gente E depois ele olhou pra minha cara e falou Tô duro Tô duro Tô duro, nada Abre a pochete dele aí, Léo Eu tô duro Porra Abre aí Caralho Agora ele quer sacanear Me sacanear Bora Eu só vou comprar essa coxa aqui mesmo Ontem, gente Eu gastei 20, 30 30 só de lanche E ontem de ontem eu gastei 45 Todo dia ele quer lanche, gente Pô, Bobzinho, pelo menos o novo maltinho Por favor Uhum Então o cartão Não Nem compra do mês eu fiz ainda Bora pagar que já tá fechando tudo Ó Pra tu comprar coisa aí É, gente Deixa bastante like aí, ó Deixa bastante like E vejam bastante o anúncio Que vocês vão ver nossa conquista, né? Uma hora vai chegar Não, né, Tim? Gente Tomara que não pegue direito autorais, né? Porque tá tocando música Vou comprar só a concha, gente E é isso Vou ali pagar Toma aqui no Bob's, ó Fazendo milkshake, né? Pra tomar Netinho quer me esculachar, pô? Né, Netinho? Isso é mão de vaca ou caramba? Mentira Ontem eu paguei Churrasco Mentira Pô, Netinho Tudo que ele vê, ele quer, filho E o dinheiro dele foi todo pra moto esse mês Ele aí tem que ser rigoroso Que é cheio de raiva Falei com ele que as coisas é feitas aos poucos Mas não é, gente? Porque, tipo assim Não precisava ele trocar tudo da moto esse mês, né? Aí trocou tudo, ficou duro E aí eu que tive que comprar a maioria das coisas Eu tenho que comprar, né? É, agora ele quer me esculachar Mas tá bom Só pra ter o entretenimento com vocês Gente, não conseguimos, né? O MDF Só viemos gastar no caso, né? E compramos um Bob's Agora pra tomar E é isso Quando chegar em casa Uma das coisas que eu comprei Que é Travesseiro, chocolate Agora a Netinho falou que chegou a vez dele De torrar meu dinheiro Porque eu torri já tanto o dinheiro dele Ai, ai Feliz da vida, né? Ela já gastou muito no dinheiro Agora eu vou gastar o dinheiro dela Um pouco Gente, só porque o Netinho queria muito o Bob's Veio horrível Veio sem gosto nenhum de ovo maltine, né, Netinho? Indo cá, o Nudo tá amassando Não dá nem pra beber direito Porque tá grosso Ai, agora ele quer subir na moto Pra ir embora Falei, bora, bebe isso daí Ele falou que tá bebendo de raiva Peguei ainda o maior, né? Pra gente dividir Mas não gostei muito não Mas vou beber mesmo assim Foi 16 reais, né? Pra quem quiser saber aí, né? Gente, já estamos em casa Eu já tenho Tenho um pouco de tempo Porque eu parei lá na minha mãe Dei um chocolate pra minha mãe, né? Porque eu comprei vários Vocês viram? Ai, quando tava na minha mãe, né? A gente veio pra casa, né? Dá uma barrigada E... Ajeitou a casa, gente Graças a Deus, né? Fez um caldo verde, ó Hummm Fez um caldo verde E arrozinho E nem me falou nada, né? Ainda bem Porque ele sabe que tá Né? Tem que me agradar mesmo Que tá... Como se diz? Vacilando, né? Tá na mancada Aí... É... Ajeitou o quarto também, ó Forrou ali Acho que ele passou pano no chão também E ele buscou eu e o Cybele Lá na minha mãe, ó E, né? Fez o caldo verde Como eu disse pra vocês Aí... Vou mostrar pra vocês O que eu comprei Comprei pouca coisa, gente É o que eu mostrei pra vocês No vídeo mesmo E chegou um negócio da chupi Talvez eu mostre pra vocês Em outro vídeo, tá? Do que que é Chegou lá na minha mãe Eu fui e trouxe, né? Aproveitei Ó, gente Trouxe o travesseiro Travesseiro pra Cybele Aí... Trouxe dois trios desse Ó, cada um vem três Tá de barrinha de cereal Que eu amo Peguei a promoção De seis Kit Kat, né? Por dez reais Só que eu dei um pro meu irmão Um pro meu pai E... Acho que o Netinho deu um pro pai dele, né? E um... E uma promoção desse aqui De bis, tá? Veio três bis Mas eu dei um bis pra minha mãe E dois desodorantes, gente Ó, um desse E um desse aqui Aí na... Ó, esse negócio aqui Chegou da chupi Vou mostrar pra vocês Em outro vídeo, tá? E é isso Aí eu vou ali no Netinho Que eu vou mostrar agora A concha que eu comprei, né? Porque... Vou mostrar a concha que tinha aqui em casa, gente Quebrou no meio Tá até aqui no lixo Que o Netinho jogou, ó Tá suja ainda Olha aqui Quebrada Aí compramos uma concha, né? Foi quinze Aquela que o Netinho tava falando, ó Quinze reais Essa concha aqui Só isso, gente O Netinho deu uma limpada aqui, ó Essa concha era pra ele ter botado o prato, né? Mas tudo bem E fez o caldo verde Com linguiça E arroz Obrigada, tá? Gente, essa pontinha aqui ele quebrou Mas eu acertei, ó Vou nem precisar comprar outra Vai sim Ó, joguei um super bonde aqui Porque o pai é rei do improviso, ó Firminha na rocha Aí, ó Tá vendo? Preciso nem comprar outra Se você deixar bastante like aí, ó É sinal que eu não preciso comprar outra Não, tá doido? Bota nos comentários aí se eu preciso Se eu não preciso comprar outra Precisa Precisa comprar outra Comentem aí Qual lado vocês estão? Sabrina ou Netinho? Então agora a gente vai comer A gente não conhece o vídeo Isso aqui Vocês comem com arroz ou sem arroz? Eu gosto mais sem arroz Mas a gente já sabe pra comer com arroz Eu gosto dos dois Depende do dia Depende do dia Eu gosto dos dois Gente, então foi esse o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esquece de deixar o like Se inscrever aqui no canal E me seguir no Instagram Que vai estar passando aqui na tela Vou botar o Netinho também Me segue lá, tá bom? Eu tô rumo a 10 mil seguidores lá E 50 mil aqui no YouTube, tá bom? Se inscreve Eu só quero bater duas casinhas Só duas casinhas Um super beijo E tchau, tchau